Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu quero ensinar vocês a trabalhar com o pompom fofo e obter esse resultado. As bolinhas bem alinhadinhas, é uma peça que não tem avesso e você vai poder aplicar em várias outras peças. Olha só que bacana! Eu fiz um tapete com acabamento no barroco natural e foi trabalhado no tricô. Eu tenho o restante do meu segundo novelo, então, se você quiser, pode trabalhar os dois novelos inteiros. Eu vou falar pra vocês agora a medida da minha peça. De largura, eu tenho 30 cm. Não tô contabilizando o acabamento, tá? Só a parte aqui do pompom fofo. E de comprimento, eu tenho 46 cm. No meu acabamento, eu fiz apenas 4 cm. Você pode aplicar o acabamento também, tom sobre tom. Eu fiz com barroco natural, mas você pode usar o maxcolor, o multicolor, vários outros fios. Então, vamos lá conferir a lista de material e uma ótima aula pra você. Eu vou precisar de dois novelos do fio pompom fofo. Esse verde é a numeração 5718. O novelo vem com 45 metros, 100 gramas. E a tex dele é 2.222. Para trabalhar com o pompom fofo, eu vou utilizar agulha para tricô 3,5 mm. É que durante a aula eu vou usar a circular, mas não precisa fazer somente com a circular. Você pode usar a reta também. E no acabamento, eu vou usar o barroco natural 6 com agulha para crochê 3,5 mm. Nós vamos trabalhar os pontos nessa cordinha que fica entre as bolinhas. Essa primeira bolinha com esse primeiro espaço de cordinha, eu vou ignorar, porque eu vou deixar pra fazer o acabamento depois. Então, aqui, nessa segunda, nesse segundo intervalo de cordinhas, olha, eu vou fazer um ezinho, tá? Só torcer e coloco na agulha. Ajusta, deixa aqui próximo da ponta pra ficar fácil colocar o segundo ponto. Torce, ó, só torcer e colocar na agulha. Então, entre as bolinhas, a gente vai fazer dois pontos. Essas duas bolinhas aqui eu não vou considerar. Vou para o próximo intervalo aqui, a próxima cordinha. Torce, coloca na agulha. E a bolinha, ela vai ficar deitadinha, tá vendo? Deixa o ponto aqui, ó, próximo da ponta, segura ele pra facilitar a gente fazer o segundo pontinho. Torci, coloquei na agulha e vou empurrando, ó. Então, eu já tenho duas bolinhas deitadinhas. Essas duas aqui eu vou desconsiderar. Vou colocando dois pontinhos, é só fazer o ezinho. Torci o fio, vou colocando na agulha. No tapete que eu mostrei no início do vídeo, ele tem dezesseis bolinhas deitadinhas. E com essa quantidade de pontos, eu defini o comprimento do meu trabalho. Foi ao contrário, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, tá vendo aqui, ó? Elas estão deitadinhas. Então, quando eu fui colocando os pontos, eu acabei fazendo o comprimento primeiro, tá? Se você quiser fazer a largura, não tem problema. Tá vendo que eu trabalhei, ó, nesse sentido aqui, ó, daqui pra lá. Pra fazer a largura, você pode botar do mesmo jeito os pontinhos e trabalhar em sentido ao comprimento. Só vai mudar a posição das bolinhas, mas vai dar certo também. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade menor, mas pra fazer o tapete com a medida que eu falei aí no início do vídeo, você prende dezesseis bolinhas. Com cuidado, gente, de manter a bolinha deitadinha. Porque se eu puxar aqui, ó, tá vendo? Ela vai se movimentar. Então, você vai trabalhar somente a cordinha, cabe dois pontos tranquilamente. Por isso que tem que ser essa numeração de agulha. Se a agulha é maior, não dá certo aqui. Olha, eu tenho uma, duas, três, quatro, vou botar mais uma bolinha, um pontinho, mais um pontinho. Então, eu tenho cinco bolinhas, tá? Lá no meu trabalho, que eu mostrei pra vocês, tem dezesseis, tá? Você vai contar essas aqui, ó. Essa aqui tá penduradinha, não conta, e nem essa daqui, ó. Aqui pra nossa aula, eu vou trabalhar apenas com essas cinco bolinhas na agulha, tá? É só continuar fazendo a mesma coisa até colocar as dezesseis bolinhas. Eu não estou contando os pontos, tá? Vamos virar o trabalho. E aqui, gente, eu vou trabalhar todas as carreiras em meia. Tanto o lado direito, quanto o lado avesso. Se você quiser trabalhar todas as carreiras em tricô, também pode, não vai fazer diferença, tá? A gente não vai fazer um lado em meia e o outro em tricô. Ou você faz todas as carreiras em tricô, ou você faz todas as carreiras em meia. O que for melhor pra você. Agora, a gente começa a trabalhar da seguinte forma. Eu tenho uma bolinha que tá próxima aqui da ponta, ó. Eu vou trabalhar esse espaço. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto em meia. Vou pegar a minha bolinha, vou botar a cordinha na agulha. Trago o meu ponto. E tiro. Não deixa a bolinha passar pelo ponto. O segundo... Mais um ponto meia, ó. Essa bolinha, ela vai ficar em pé, tá? As bolinhas do canto que formarão a borda, elas ficarão em pé. E as outras, elas vão ficando deitadinhas uma em cima da outra, olha. Vou fazer algumas carreiras pra dar pra você ver bem o que eu tô falando. Vou no próximo ponto. Próxima cordinha, faço um ponto e meia. E tiro. Cuidado, ó, porque os pontinhos ficam bem juntinhos. Você vai soltar só um. Próximo. Faço mais um ponto em meia. E tiro, olha. Bolinha em cima de bolinha, tá vendo? Próximo ponto, um meia. Tô fazendo aqui bem devagarzinho, porque é importante que as bolinhas... Elas não passem pelo ponto, ó, é só o fio, tá? Tira da agulha. Aqui ainda não dá pra você ver direito, porque tá tudo muito no começo. Mas eu vou fazer aqui com vocês, pra vocês perceberem como que é tranquilo trabalhar com fio pompom fofo, pra você fazer várias peças. Dois pontos em cada cordinha, olha. Enquanto você vai esticando, você vê que elas vão ficando bolinha sobre bolinha. Pra trabalhar esse ponto, ó, vai chegando eles mais pra trás aqui na agulha. E as bolinhas ficam sobre bolinhas. Nesse momento, você não pode botar muita força pra bolinha não passar entre os pontos, ó. Vamos empurrando. Próximo ponto. E o último ponto. Olha como que vai ficando. Por enquanto, tá tudo muito desorganizado, mas já já começa a tomar forma. Não dá pra ver ainda que essa bolinha vai ficar em pé, ó, tá? E a gente vai fazer várias carreiras somente assim. Essa ponta aqui, gente, ó, vocês ignoram, tá? A gente vai considerar só essa. Isso aqui, depois, eu vou cortar pra gente arrematar. Então, fica sempre uma bolinha aqui na ponta. Ela vai ser a bolinha de acabamento. Então, vou lá no ponto meia, trago meu fio, pego a cordinha, com cuidado pra passar só a cordinha, tá? Não trazer essa bolinha junta. Vou ali e faço o segundo ponto. Tirei da agulha. Vou para os próximos seguintes, ó. Vai ficando bolinha sobre bolinha. Um ponto. Mais um. Tiro da agulha. Vou lá no seguinte. Cada cordinha vai ganhar dois pontos. Tira. Ó, vamos puxando pra lá. Todas as carreiras em meia ou todas as carreiras em tricô. Tô fazendo uma peça menor. Você pode colocar quantos pontos você quiser, tá? Eu vou falar pra vocês aqui quantos centímetros que ficou com cinco pontos, que aí dá pra você calcular a medida que você quiser. Elas ficam bem certinhas. Calma que vamos começar a trabalhar e ficar mais bonitinho. Olha, fica sempre uma bolinha aqui na ponta. Vou introduzir a agulha, vou trabalhar aqui, ó, na cordinha. Deixa essa bolinha na ponta. Pode segurar ela aqui e passa só a cordinha. Tira. Próximo. Só a cordinha, tira. E as bolinhas vão ficando sobre as bolinhas, bem bonitinho. Dois pontos, um, mais um, vamos tirando. Quando a gente vai trabalhar o ponto, a gente tem que empurrar os dois pontos anteriores... Bem pra trás da agulha, ó. Pra poder acomodar essa bolinha que fica aqui na ponta. Tá vendo? Então, olha onde que tá os dois pontos, bem longe. Porque as bolinhas vão ficar entre eles, então, fica bem chatinho se a gente não empurrar os pontinhos pra trás. Olha, os dois últimos pontos... Vai fazer normalmente em ponto meio. Gente, é só isso, tá? Vira o trabalho e começa tudo de novo. Elas começam a se alinhar e aqui, ó, vai ficar os pontos bem trabalhadinhos. Mas, eu vou fazer mais algumas carreiras pra mostrar que a minha amostra vai ficar exatamente igual o tapete que eu mostrei no início. Aquela bolinha de acabamento, deixo ela ali. Vou introduzir a agulha na cordinha, que tá depois dessa bolinha de acabamento. Eu vou fazer dois pontos, ó. Puxa pra trás, pra bolinha acomodar. Próxima cordinha, dois pontos. Se você não colocar dois pontos na cordinha, aí, as bolinhas vão ficar desencontradas, tá? Vai começando a formar, vamos lá. Vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, para que vocês possam ver o desenho. Um, mais um, vai puxando. E os dois últimos... Na cordinha. Um, mais um. Fica super gostoso, gente, pra vocês fazerem várias peças. Vamos lá. Vai começando a crescer, tá vendo? Você pode puxar depois que a peça tiver maior, que esses pontos que a gente tá fazendo aqui na cordinha... Eles vão se ajustando e fica ainda mais bonito. Lembra que eu coloquei cinco bolinhas deitadinhas? E a gente tem uma mais aqui em cada canto, é aquela bolinha de acabamento. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, mais as duas bolinhas de acabamento. Com cinco pontos, a minha amostra tá com 16 centímetros. Pronto, não vou trabalhar muitos pontos aqui, porque agora é só repetir. Vamos cortar o fio, ó, pra fazer o acabamento. A minha agulha tá com os pontos aqui ainda, tá vendo? Essa bolinha aqui da ponta, eu vou cortar, porque esse fio aqui, depois a gente passa ele aqui por dentro dos pontos, escondendo. Então, eu vou deixar os pontos aqui na minha agulha de tricô, venho com o barroco natural, pego a agulha de crochê... E a gente vai fazer o seguinte. Pego esses dois pontinhos, faço um ponto. Tiro da agulha de tricô, ó, pode ir soltando, já tá preso, tá vendo? Três correntinhas. Pego os outros dois pontinhos. Faz um ponto baixo, pode ir ajustando e vai tirando da agulha, olha. Eles vão ficar presos, então, não tem problema. Três correntinhas. Uma, duas, três. Pego os dois pontinhos. Prende com ponto baixo. Vai ficando desse jeito. Uma, duas, três correntinhas. Pego os dois pontinhos, tira da agulha. Faz um ponto baixo. Então, a gente vai pegando todos os pontos da agulha desse jeito. Vai ficar assim. Tá vendo? Uma, duas, três. Pego os últimos dois pontos. Libera a minha agulha de tricô. Você puxar de um lado ou de outro, as bolinhas vão se alinhando e elas não saem do lugar. Agora, eu vou fazer um contorno aqui com essas alcinhas pra gente fazer o acabamento. Uma, duas, três correntinhas. Agora, na lateral, eu vou pular duas bolinhas, tá? Porque elas estão deitadinhas, olha, estão numa posição diferente. Se eu prender entre as bolinhas, a gente vai ter excesso de pontos. Então, fiz as três correntinhas. Pulo duas bolinhas. Nesse pontinho aqui que tá entre elas, eu prendo com um ponto baixo. Ajusta, prende. Uma... Duas, três correntinhas. Pula duas bolinhas. Prende com ponto baixo. Uma, duas, três. Pula duas. Prende com ponto baixo. Pode pegar no pontinho que tá entre as bolinhas. Uma, duas, três. Se por acaso você fez carreiras ímpares, não tem problema. A última aqui, eu vou pular uma só, tá vendo? Faço a curva, pulo uma bolinha. Uma, duas, três correntinhas. Agora, eu estou com as bolinhas deitadas, então, eu pulo somente uma. Só na lateral aqui, olha, naquelas bolinhas de bordas. Elas estão numa posição diferente. É que eu vou pular de duas em duas, tá? Então, aqui eu vou contornar, enquanto com vocês lá no final da carreira. Essa bolinha aqui do início, olha, a gente prende ela aqui entre... Com a agulha de crochê, a gente arremata aqui essa ponta. Dá uns dois nozinhos, depois pode cortar, tá? Então, eu vou circular... E volto pra gente continuar o acabamento. Contornei os caseados, ficam bem atrás, ó. Então, eu vou escolher essa parte como o lado avesso da minha peça, para que o acabamento saia por trás das bolinhas. Tô na minha última alcinha. Você vai lá no primeiro pontinho que você fez e faz um ponto baixíssimo. Olha, tá bem aqui no início. Agora, a gente vai trabalhar dentro dessas alcinhas, das três correntinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo pra caminhar aqui pra dentro da primeira alcinha. Uma, duas, três correntinhas e vou colocar três pontos altos. Um, dois, três. Tudo na mesma alcinha. Pulo para a próxima alcinha e prendo com um ponto baixo. Aqui, no início, nós fizemos três correntinhas pra subir. Só que aqui, a gente já tem um ponto baixo, então, eu faço só duas correntinhas. Mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Próxima alcinha, ponto baixo. A gente vai contornar toda a nossa peça desse jeito, inclusive, na corvinha. Vou chegar com vocês lá. Ponto baixo, duas correntinhas, três pontos altos. Prende na próxima. Ponto baixo, duas correntinhas. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Olha, cheguei na curva, tá vendo? Vai fazer nada de diferente, prende aqui com ponto baixo e contorna toda a sua peça. Pessoal, tô chegando no final da primeira volta. Depois que você faz aquelas alcinhas aqui iniciais, ó, você pode aplicar o acabamento que você quiser, tá? Tô fazendo um acabamento simples, porque aqui a intenção é ensinar a fazer o trabalho desse formato com o fio pompom fofo. Cheguei aqui no final, vamos fazer um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo que nós fizemos. E vamos caminhar pra trabalhar aqui dentro dessa alcinha, ó, daquelas correntinhas iniciais. Então, faz um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, olha, no mesmo lugar, você coloca mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Vai lá pra aquela próxima ponta, onde você fez um ponto baixo e duas correntinhas, prende com ponto baixo. Uma, duas correntinhas, é o mesmo acabamento. Vem aonde você prendeu e faz três pontos altos. Dois. Três. Vai para o próximo bloquinho. E assim, você faz o contorno, tá? Vou pegar a peça aqui maior pra vocês verem. Olha lá. Duas carreirinhas. A primeira acaba ficando aqui, ó, bem escondida, atrás das bolinhas. E você vai fazer um tapetinho bem gostoso, super fofinho, gente, olha. E fica bem grossinho, porque vai ter bolinha dos dois lados. E é isso aí. Prático, rápido, bem legal e muito útil. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima.